Nesse vídeo eu quero te falar, te apresentar, te demonstrar com algumas ações práticas de como pode funcionar também as 5 profissões que você não precisa de faculdade e você vai ganhar pelo menos 5 reais todos os meses trabalhando com essas profissões. Então vamos lá, deixa eu já te apresentar, não vai ter muita enrolação nem nada aqui parecido, mas dois pontos importantes. Não necessariamente com essas profissões, eu vou falar para você ficar procurando clientes, criar seu próprio negócio, criar processos, empreender, né? Então basicamente é talvez até mesmo, isso claro que você pode ganhar muito mais fazendo isso que eu acabei de falar para você, encontrando novos clientes, processos, criando seu próprio negócio, mas eu estou falando aqui de você trabalhar para uma pessoa, para um negócio, para uma empresa, exercendo essas funções e ganhando mais de 5 mil reais. E outro ponto, não é que você não precisa de faculdade, que você vai fazer 5 mil reais, que você não precisa estudar, muito pelo contrário, se você não está fazendo faculdade, não vai precisar da faculdade, é claro que você tem que estudar. Não é aqui simplesmente apertar um botão e falar, beleza, agora eu ganhei 5 mil reais. Não é assim que funciona. E a partir desse momento, eu quero já te apresentar já logo a primeira opção, que é Designer UX, como você pode entender, ou UI, UX, né? O que isso significa? É Design User Experience. E o que isso significa? Experiência de usuário. Uma pessoa que tem a capacidade de criar um design, um layout, páginas, uma imagem, além de estar ali bem harmônico, cores, identidade visual alinhada, mas também fazer aquilo para que entregue uma experiência boa de qualidade para o usuário que está vendo o que vai exercer aquela função dentro do site. Quer comprar, vender alguma coisa, sei lá, clicar no botão, tomar alguma ação. E claro, isso não pode deixar de faltar também as próprias imagens que são criadas para os outros negócios, para as outras empresas, que podem ser tanto postadas no Instagram ou para fazer anúncios para isso mesmo, né? Então, por exemplo, dá uma olhada só nesse aqui, ó. Esse aqui é do Novo Mercado. Não sei se você conhece, mas eu gosto muito das imagens que são feitas por eles lá, né? Então, olha só. Um design bem bacana, interessante, as cores, a identidade visual batendo. Aqui, ó, outra coisa. Isso aqui é postado nos Stories, tá? Isso aqui também pode ser encaixado no Feed, no Instagram, no Facebook também. Olha aqui. Bem legal, bem diferente, tá? Isso aqui é feito por um design. E se você é capaz de produzir algo assim, você, claro, com certeza é capaz também de faturar os seus R$5. Sobre as Lending Pages, né? As páginas de internet, dos sites que você também pode criar. Se você dá uma olhada aqui no Behance, se você não sabe qual é o nome, isso aqui no canto, ó. Behance, para procurar e pesquisar por Lending Page, como eu acabei de pesquisar e te demonstrar aqui. Eu separei algumas aqui para você dar uma olhada do que eu estou falando, né? O que um design é capaz, um design que consegue entregar a experiência de usuário para aquela pessoa que ele está fazendo ali o site, né? Ou a página. Então, isso aqui é uma página de um site. Olha só, como é tudo personalizado, a identidade visual aqui é o vermelho com o preto. Aqui é tudo despojado, não tem uma coisa que é certinho, regrado dentro de um bloco. Não, é diferente para a forma de você visualizar. Outra Lending Page, outra página de site aqui, ó. Olha só, muito interessante, muito bonito também. E é isso aqui um design capaz de fazer. Olha só, o layout, a parte da edição, as imagens, como elas conversam, né? As cores, onde é colocado. Esse outro aqui também, mesma coisa, tá? Isso aqui é o que um designer de UX, User Experience, é capaz de entregar realizando esse tipo de trabalho. E aí você pode me falar, Guilherme, como que eu faço para criar isso daqui? Simples, você vai entrar aqui no YouTube. Claro que vai ter outras pessoas que vão te ajudar. Que são dentro talvez até mesmo de curso, tá? Que eu recomendo muito com você. Mas você pode começar já se introduzindo nesse mercado aqui no YouTube. Como criar Lending Page e User Experience, né? Ou X. E aqui você vai encontrar vários vídeos das pessoas te demonstrando como criar esses tipos de páginas. Claro, vão ter vídeos aqui de 30 minutos, vão ter vídeos de 5 minutos, vão ter vídeos, sei lá, de 2 horas. E você vai estar aqui aprendendo a fazer, a comprovisão. Olha só essa página aqui, ó, do Tiago Pint. E ele tá demonstrando como fazer essa página aqui. Muito interessante, muito legal mesmo. Agora indo para a próxima aqui, é o editor de vídeos. Basicamente, esse vídeo mesmo que você tá vendo aqui no YouTube, por exemplo, é editado por um editor. E assim como outros vídeos também que são editados, principalmente onde estão sendo mais bombados atualmente, é vídeos por TikTok, Reels do Instagram, YouTube Shorts. E dá uma olhada aqui, eu já peguei como referência desse perfil aqui, como é um vídeo e como que ele transforma com a edição do vídeo, como que fica, né? Então olha só que interessante. Vou pausar aqui, ó. Mas olha só, isso daqui é como é feito, como foi gravado. E aí ele criou esse vídeo aqui, ele editou esse vídeo para que ele ficasse dessa maneira. Então ele transformou esse daqui nisso daqui que você tá vendo. Esse daqui, ó, mesma coisa. Ele editou esse vídeo aqui, aqui como que ele é. Tá vendo? Não tem nada editado. É só um vídeo, uma posição ainda que não tá nada agradável, né? E ele acabou transformando ele nesse tipo de vídeo. Então isso daqui é muito legal. E um editor de vídeo capaz de fazer isso, também é possível, claro, atingir os seus 5 mil reais de faturamento. De novo, não necessitando, talvez até mesmo, de procurar clientes, tá? Dentro de agências, principalmente, você é capaz de exercer esse trabalho e ser remunerado dessa maneira. Terceiro e próximo ponto, gestor de tráfego. O que é um gestor de tráfego? As pessoas que fazem os anúncios para os negócios, para as empresas, para os perfis dentro da internet. Facebook, Instagram, Google, YouTube. Esses vídeos que você vê no YouTube, por exemplo, que você tem que esperar 5 segundos para pular, é feito por um gestor de tráfego. Então se você vir aqui, por exemplo, na biblioteca de anúncios, e eu colocar aqui, por exemplo, concessionária, eu vou encontrar vários criativos, né? A gente chama de criativo essas imagens e vídeos que estão sendo publicados através de anúncios online, né? Ou seja, essa empresa, esse perfil, tá pagando para a empresa, para o MetaEdge, ser publicado essas imagens aqui, para que possa, no caso, vender os carros, né? Se é concessionária, é para vender os carros. E o gestor de tráfego, ele faz exatamente isso. Ele coloca essas campanhas no ar e deixa ela rodando online, administrando, fazendo a coleta de dados, otimizando as campanhas, deixando ela performar melhor. Tudo isso, claro, para qualquer outro tipo de negócio, não somente concessionária. Se eu colocar aqui, pizzaria, restaurante, borracharia, padaria, vai ter vídeos aqui. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui, ó, padaria, você vai encontrar anúncios também de padaria. Então, qualquer empresa que vende, e todas as empresas vendem, você vai encontrar anúncios delas aqui rodando. Aqui, ó, padaria, e você vai encontrar coisas aqui que são relacionadas à padaria, né? Próximo ponto é social media. O que faz um social media? É que ele administra as redes sociais, principalmente Instagram. Claro que também envolve YouTube, mas, basicamente, o muito mais forte é o Instagram. Então, a parte da administração, a postagem, engajar, fazer com que os seguidores tomem alguma ação, comentem, compartilhem cada vez mais, que faça sentido para a empresa também, né? Esse aqui, por exemplo, do Novo Mercado. Existe um social media por trás disso, que faz esse trabalho de fazer a postagem, qual postagem deve ser feita. E você pode dizer, não, mas só empresas grandes precisam de social media? Muito pelo contrário. Esse perfil aqui, ó, é uma dentista, que é de Campinas. 5.600 seguidores, ela precisa de social media. Olha só, claramente, ela precisa de social media. Então, assim, de novo, você não precisa ir atrás de clientes. Dentro de uma agência, assim, você é capaz de exercer essa função de atuar como um social media e pegar esses tipos de clientes. Olha só, outro perfil aqui, ó, uma clínica. Também, outra potencial cliente, que pode ser tanto para você, de novo, ou até mesmo para uma agência, tá? Aqui você vai, claro, exercer esse trabalho. Agora, o próximo e último é um suporte. O que é o suporte? O suporte nada mais é do que as pessoas que ajudam. Uma página de um site, dentro do WhatsApp, as vendas, o rastreio, seja lá o que for da que a empresa oferece. Aqui, por exemplo, dentro do site da GivoChat, existe aqui o suporte. E uma pessoa por trás disso vai acabar te ajudar a resolver esse problema. Falar com você, vai tirar alguma dúvida com você, vai resolver o seu problema. E aqui, ela vai fazer, exercer trabalho como suporte. E isso, claro, de novo, dentro de uma agência, assim, você é possível exercer esse papel. E, claro, ganhar mais de 5 mil reais. Até mesmo, talvez, por metas batidas, principalmente, que é onde você vai chegar com mais certa facilidade nesse faturamento ou mais, né? Então, esses são as cinco profissões de que você pode ganhar mais de 5 mil reais sem necessariamente criar um negócio, encontrar clientes, empreender. E, claro, você precisa estudar para que isso aconteça. Você precisa ter o conhecimento para que você possa exercer essa função, essa responsabilidade. Agora, o que você achou? Comenta aqui embaixo qual você achou mais atrativo. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu estou curioso quanto a isso também. E se tiver qualquer dúvida, quiser me perguntar, deixa nos comentários também que eu estou aqui para te responder. Então, é isso. Vou ficando por aqui e eu te vejo até um próximo vídeo.